Lá em casa também somos todos muito suportingistas. Nós somos muito parecidos. Vá-se à frente. Não tenho o melhor do mundo, isso nunca vou ter. É pena, mas é o melhor do mundo para mim. Se eles te respeitem, isso vale muito. Não é? É mesmo. Foi o que sempre quis. É, o respeito. Sempre ensinei-me às minhas filhas, respeitar uns aos outros e ser verdadeiros para os amigos. Foi isso que ensinei. Exatamente, exatamente. Nós lá somos muito obcecados pelo suporting. Tenho um então que é mesmo doente, doente mesmo maluco. E por isso tenho que ouvir as músicas todas, sei as músicas todas de cor. Enfim, o mais pequenino embalava, o mais velho embalava, o mais pequeno a cantar-lhe músicas do suporting. Acha que é este ano? Pá, penso que sim. Deus me lembre. Deus me lembre. Pá, hoje também estou com esperança. Temos estudo para ser campeões. Eu também acho. Seja o que Deus quiser. É, vamos acreditar. Vai ser uma grande festa. Vai, vai. Nesse nível beber. Exatamente. Pois, olhe, nós temos aqui uma surpresa para si, falar em suporting. Veja lá. Muito obrigada. Veja lá se gosta. Ah, não a camisela para fazer colação, velouros. Muito obrigada. Ah, está, espetacular. Espetacular. Pode ser para já, para festejar. Sim, sim. Eu tenho uma destas que lhes mandaram do suporting, tudo assinado pelos jogadores. Ah, bem. Mas é bem estomeda. Olha. Muito obrigada. Olha, o que é que vai fazer se formos campeões? Olha, ainda não sei. Na chão da altura eu vou fazer muita loucura. A gente nem planeia muito, não é? Com medo. Não vai dar azar. Se a gente for campeões vou fazer alguma ajeleira, mas não interessa.